Outra cidade onde as chuvas provocaram estragos em diversas localidades foi Reduto, que fica na região de Manhoaçu. Aí ó, olha lá, casas inundadas, né? A enxurrada não tem jeito, né? Ela chega, vai levando mesmo, inunda casa, alagamentos. Isso foi registrado no município aqui do leste de Minas, né? A prefeitura decretou situação de emergência. Tem uma reportagem aqui do Sábio Scarabelli, por favor, balança. Apreensão, medo e susto. Sentimentos que acompanharam os mais de 7.800 moradores de Reduto, cidade da zona da Mata Mineira, na noite da última terça-feira. Aí, tudo cheio. Uma forte chuva fez inundar as ruas. Os danos causados pela água, que invadiu casas e estabelecimentos comerciais, foram muitos. A chuva forte que atingiu o município também fez ceder um barranco, que atingiu a estrutura de uma casa e fez cair parte do telhado do imóvel. Segundo imagens feitas por moradores e divulgadas nas redes sociais, uma idosa seria a moradora do local. Vários móveis, como fogão e armário, foram atingidos e danificados. A casa já estava com o chão cheio de lama e água. Neste supermercado, funcionários trabalhavam durante a noite para tentar salvar produtos que estavam nas prateleiras e para fazer a limpeza do estabelecimento que foi invadido pela água. O prefeito da cidade, Dilsério Rote, do MDB, informou pelas redes sociais que os alagamentos e deslizamentos de terra no município foram provocados por uma chuva acima da média. Ainda nesta terça-feira, foi decretada a situação de emergência no município e um comitê de crise foi acionado. A quantidade foi acima da média, tendo chegado a mais de 60 milímetros. Imediatamente estarei um comitê de crise para o cumprimento do plano de contingência com o intuito de sanar os problemas relacionados. Estamos disponibilizando total infraestrutura para os afetados, bem como colocando a Secretaria de Saúde, Obras, Assistência Social, Educação, Defesa Civil, prontos para o trabalho de apoio à Procuração de Redondo. Estaremos trabalhando 24 horas para atender da melhor maneira a todos. Assinei um decreto emergencial e de calamidade pública para agilizar todas as necessidades que posso sugerir. Segundo a Defesa Civil, 20 pessoas ficaram desalojadas em Reduto. Uma casa foi parcialmente destruída e um morador ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital César Leite, em Manhoaçu, no leste de Minas. A Defesa Civil disse que montou uma estrutura para acolher moradores e que está tomando ações emergenciais, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, após os fortes danos causados no município. E é, situação de decreto de emergência, a gente tem falado sobre ele, né? Facilita a administração pública fazer contratações e também a chegada de recursos, sem aquela burocracia costumeira.